E aí galera esperta do YouTube, aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Vamos aí para mais uma questão de raciocínio lógico muito interessante. Segundo a lógica eminente, qual o valor de x na figura? Nós já projetamos aqui para facilitar o meio de campo. Então perceba que quando nós temos um triângulo em cima e outro logo abaixo com uma lateral comum, se tem a lógica, o dobro. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2. A mesma coisa acontece quando nós temos algo parecido, na verdade é o triplo, quando nós temos não um em cima e outro embaixo, mas como se estivessem em uma lateral, em uma diagonal, na mesma linha, considerando que isso aqui seja uma linha. Isso aqui, vamos dizer, na mesma fila. Aqui nós temos outra fila e aqui nós temos, em outro departamento, uma outra fila. Então são três filas de triângulos. Então na fila de baixo de triângulos, nós temos a fila do meio e a fila de cima. Já o que acontece? Então observe que esse triângulo que está na fila de cima, com um lado comum aqui, com o triângulo de baixo, é o dobro. Obedece ao mesmo princípio que aqui. Então esse aqui é o dobro desse aqui, porque um triângulo está em cima e o outro está embaixo. Agora, pela lógica da questão, como esses triângulos aqui e esses estão na mesma fila, na mesma fileira, então o que acontece? Este daqui, vezes três, vai dar o valor deste próximo. Ou seja, doze vezes três só pode dar trinta e seis. Se nós fizermos doze vezes três, nós vamos obter trinta e seis. Portanto, o valor de x é trinta e seis. Eu agradeço principalmente a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos. Agradecemos a cada um de vocês que fazem parte desse projeto maravilhoso, chamado Matemática Boa. E nós também pedimos para que vocês se inscrevam aí no grupo, que vocês entram no Medu, no Facebook, chamado Grupos, e peça para participar. Nós criamos um grupo, nós temos ajudado muitas pessoas lá. Aproveita também e curte a nossa página. Aí você pode entrar no menu Grupos e se inscrever no grupo. Aí você entra no menu Páginas e curte a nossa página no Facebook. Vamos falar aqui da palavra. Nós gostamos muito de citar a Bíblia no nosso canal. Vamos enquadrar aqui. Olha que palavra maravilhosa. Forte. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha que poético. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso está em Isaías 55, 9. Então por que querer viver só a nossa vida? Somente aquilo que nós achamos correto. Não é muito melhor viver os sonhos de Deus. Viver no caminho que Deus quer para nós. É claro que Deus nos dá autonomia. É claro que Deus... Nós temos a nossa individualidade. Mas aquilo que tem que ser maior no nosso coração. Precisa ser viver dentro do projeto de Deus. Viver dentro dos caminhos de Deus. E nós temos toda a liberdade. O cristão tem toda a liberdade de estar fazendo muitas coisas na terra. Desde que, claro, esteja dentro da vontade do Pai. Que Deus abençoe você. Saiba que existe um caminho mais alto do que o caminho do homem. Que é o caminho de Deus. Que é o caminho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.